Pessoal, vamos falar sobre o banho de sangue nos mercados e no Bitcoin também, hein? Ih, caramba, acabou o Bitcoin, morreu agora, hein? Essa notícia foi sugerida por Luiz Silva, Anderson R e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, as bolsas de valores nesses últimos dias aí têm caído de forma expressiva, caído muito mesmo. O que está acontecendo com as bolsas de valores? Bem, a gente sabe o que está acontecendo. A gente vem falando aqui desde 2020 que isso iria acontecer. Fiz vários vídeos lá no Visão Libertária falando, olha só, vai vir um grande creche aí mais adiante. Não tem como ser sustentável esse dinheiro todo que está sendo imprimido pelos governos. O que está acontecendo? O governo começou a imprimir... Quando eu falo governo, eu não estou falando necessariamente do brasileiro, mas principalmente do americano, né? O governo americano imprimiu um monte de dinheiro durante a crise da Covid para tratar e coisa e tal, para dar estímulo e para ajudar e coisa e tal. O que acontece nesses casos? O governo imprime dinheiro e, num primeiro momento, isso nem causa tanto problema. Por quê? Porque as pessoas guardam aquele dinheiro, elas não usam aquele dinheiro propriamente dito, né? Numa situação de preocupação, quando você está passando por uma Covid, você não pode passear mesmo, não pode viajar. Então você pega aquele dinheiro e guarda. Então, num primeiro momento, não teve grandes problemas. Isso a gente falou, ao longo do tempo, como seria, né? E, à medida que começa a parar a pandemia, iria começar a ter inflação. Por quê? Porque as pessoas agora pegam esse dinheiro e querem gastar esse dinheiro com as coisas e coisa e tal. Mas o principal que acontece é o seguinte, o americano ainda guarda muito dinheiro, ele faz muita poupança. Então o grosso do dinheiro continua parado na poupança, nas ações, na Bolsa de Valores. E aí, o que acontece nesse caso? No momento que o Fed começa a subir a taxa de juros, e ó, você pode pegar aquele vídeo que a gente fez do Michael Burry, que previu esse crash e coisa e tal, tá lá, a gente falou literalmente no vídeo. Quando é que vai ser esse grande crash? Vai ser quando o Fed subir a taxa de juros, começar a subir a taxa de juros. E foi o que aconteceu. O Fed americano, o Banco Central americano, Federal Reserve, ele subiu a taxa de juros básica para 0,5%, em 0,5%, em 0,5%, ficou para 1% agora. Então é a maior taxa de juros americana já em muito tempo. E o que aconteceu com os mercados? Desabaram todos, né? Caíram muita coisa mesmo. Tem aqui a visão de o quanto que as maiores quedas da Nasdaq desde março de 2020. Então você teve várias quedas aqui em março de 2020, teve uma em junho também em 2020, mas tudo isso daqui é consequência o quê? É consequência da pandemia, né? De fato, você estava entrando numa situação que ninguém sabia como é que seria essa pandemia, se ia matar todo mundo, se ia sobreviver gente, o que ia acontecer. Naquele momento, em março de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer. Então é natural que você tivesse quedas muito grandes. Mas agora você tem, em maio de 2022, essa última aqui, uma queda comparável a essas aqui, tá? Agora, olha só, o que vai acontecer nesse caso? Isso quer dizer que esse vai ser um grande crash, igual ao de 1929 e coisa e tal? Olha, sem dúvida alguma, potencial tem, tá? Potencial tem por quê? Porque, como eu disse, muita gente usou, muito novato entrou na bolsa de valores aí nesses últimos meses, justamente por estar com uma sobra, né? Por ter recebido algum benefício, por ter algum dinheiro sobrando. E eu falo isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também teve muita gente fazendo isso, a verdade é essa, eu conheço pessoas pessoalmente que receberam aquele auxílio do Bolsonaro e investiram. Enfim, mas o que acontece nesse caso? O que estão falando é o seguinte, muito pouco provável que esse crash será como 1929, por exemplo, que foi o grande crash da bolsa e coisa e tal, também não deve ser igual ao crash de 2008, do subprime, dos imóveis e coisa e tal. O pessoal tá comparando muito esse crash agora com o crash dos anos 2000, o estouro da bolha.com. Pra quem não lembra dessa época, a internet tava começando, tava todo mundo empolgado com a internet, então os investidores estavam querendo botar dinheiro nesse negócio, qualquer empresa que aparecesse lá com um ponto com no final, eles estavam comprando e coisa e tal, às vezes a empresa não tinha nada, não produzia nada, mal acabou de montar a empresa, já tava sendo vendida por milhões e milhões aí, e de uma forma que não é muito diferente do que a gente tem visto com algumas startups modernas, né? Você vê algumas empresas, algumas indústrias aí que realmente revolucionaram o mundo, como a Uber e várias outras empresas, mas que a verdade é a seguinte, se você olhar em termos de estrutura financeira, é muito mais precário do que realmente seria esperado de uma indústria, de uma empresa com o valor que ela tem, né? Então, no final das contas, isso que foi a bolha da ponto com nos anos 2000, isso foi crescendo, o pessoal começou a apostar em qualquer coisa que tivesse ponto com, e a bolsa subiu, 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 chegou uma hora que estourou a bolha, então o que a gente deve ver é alguma coisa desse gênero. Muita gente perdendo dinheiro que investiu na bolsa e coisa e tal, mas talvez não seja um choque tão sistêmico quanto foi em 2008, por exemplo. Por quê? Porque não envolve imóveis, não envolve coisas que as pessoas têm, coisa e tal, enfim. Porém, a gente não sabe ainda, tá? Do jeito que tá essa coisa, não é impossível você visualizar, por exemplo, o banco quebrando, ou empresa quebrando. Nos Estados Unidos não se vê muito diferente disso. Eu também acho que esse vai ser o tipo de crash que a gente vai ser. Vai ser um crash igual o de 2000, mas muito pior. Muita gente vai perder muito dinheiro na bolsa nos próximos meses agora. Agora, não deve afetar tanto assim a vida, o dia a dia das pessoas. O Bitcoin caiu também. Por que o Bitcoin caiu nesse caso? O Bitcoin não era pra ser uma reserva de valor e coisa e tal? Sim, o Bitcoin é uma reserva de valor, mas não tenha dúvida. Quando tem um crash desse tipo, as pessoas saem vendendo tudo que elas podem vender. E o Bitcoin tem liquidez, você consegue vender rápido. Então, imagina um cara no mercado de ações que tá vendido em opções pra seguinte. Ele tem que dar um jeito de encerrar esse contrato de opções, porque ele tá vendo que a bolsa vai cair. Se ele não encerrar isso, ele tá ferrado. Então, ele sai vendendo o que ele quiser. Isso acontece em um monte de lugar. A empresa tem que pagar o salário dos funcionários. Tá tendo um prejuízo enorme nas aplicações. Tem que tirar dinheiro de algum lugar. Vai vender alguma coisa. O Bitcoin é um ativo líquido. É algo que é fácil de você vender. Então, o pessoal vende o Bitcoin. Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Bitcoin lá em 2020 também. Vocês lembram? O Bitcoin caiu muito em 2020 também, quando teve essa grande queda aqui. Ele também deu uma desabada. Por quê? Mesmo motivo. Liquidez. As pessoas precisam de dinheiro na mão. Elas vão lá e vendem o Bitcoin. Por que isso? Porque o Bitcoin ainda é reserva de valor. No momento que o Bitcoin for dinheiro de verdade, o pessoal usar direto, nem precisa isso. Mas, enquanto foi reserva de valor, vai acontecer esse tipo de coisa. As pessoas vão vender para fazer cash, para resolver os problemas na moeda fiat. Enfim. Mas o que acontece com o Bitcoin? Ele rapidamente recupera valor. E foi o que aconteceu em 2020. Ele recuperou valor muito antes dos outros ativos. Então, o que a gente espera aqui também. Ele vai cair? Vai. Vai parar por aqui? É queda? Não sei te dizer. Pode ser que caia mais. Pode ser que não caia. Mas o fato é, a tendência no longo prazo é ele recuperar valor muito mais rápido do que o resto dos ativos. Então, eu estou solidário em você na sua dor aí também. Eu também perdi dinheiro com essa queda do Bitcoin. Mas faz parte da vida. O negócio é segurar, não vender e daqui a pouco a coisa melhora. Bom, e lógico, o Brasil também vai ser afetado por essa crise. Eu fiz até um vídeo lá no Visão Libertária sobre a teoria do dólar milkshake. Que embora o dólar seja o grande problema, não tenha dúvida. Vai acontecer. Vai chegar aqui no Brasil esse problema também. A Ibovespa já está despencando. Está caindo muito. A gente vai ter dias aí muito ruins do ponto de vista do mercado financeiro. E aquele negócio que eu estou falando. A minha previsão, por enquanto, ainda é uma crise do tipo 2000. Muita gente perdendo dinheiro, mas não afetando o mundo, digamos, normal. Agora, existe a chance disso piorar. Se, por exemplo, um banco começar a quebrar, e isso pode acontecer. Muito banco teve muito prejuízo com isso. Se tiver uma quebradeira, aí a coisa muda de figura. Aí você começa a ter muita gente perdendo emprego. Começa a ter o efeito em cascata das coisas caírem. Então, isso é uma coisa realmente preocupante. Mas sabe para quem isso é mais preocupante ainda? Para a China. A China também, como a gente já vem falando há bastante tempo, a China está numa situação muito complicada financeira. Os investidores estão fugindo da China a todo custo. E, no final das contas, as empresas chinesas estão muito fragilizadas pela questão lá da Evergrande, do mercado imobiliário chinês. Essa bolha, esse estouro da bolha aqui, vai ser ruim aqui no Ocidente. Não tenha dúvida, vai ser muito ruim no Ocidente. Mas, na China vai ser muito pior. Se preparem, o pessoal lá da China vai passar aperto por aí. E, não vou nem falar da Rússia, né? A Rússia acabou. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.